A MEDIS é o sponsor oficial da Corrida Sempre Mulher, a Corrida Sempre Mulher é a angariação de fundos mais importante desta instituição nos últimos 10 anos. É com a verba que sangaria nesta corrida que a associação consegue concretizar todos os seus objetivos anuais e o seu projeto estatutário. Para a marca MEDIS é fundamental estar aliada a uma problemática como é o câncer da mama, que atinge hoje em dia cada vez mais mulheres em Portugal, salientando a importância do exercício físico e da prevenção. Nós achamos que efetivamente é preciso aumentar o conhecimento das pessoas sobre a doença, levando as mulheres a saber mais sobre como prevenir, como fazer os seus rastreios, em que altura da sua vida fazê-los. Temos os nossos enfermeiros mais uma vez a dar alguns conselhos, a fazer algumas avaliações, sempre no intuito de melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas. A sensibilização é uma missão muito importante desta corrida. Por outro lado é a angariação de fundos e as pessoas perceberem onde é que o dinheiro vai ser investido e que elas próprias podem recorrer a estes serviços. Basta ligarem para o 21 758-5648 e solicitarem os seus tratamentos se assim precisarem. As pessoas do Médicos estão aqui, as pessoas de nossas outras empresas estão aqui, e também muitos parceiros, agentes. Isso é realmente algo que é muito importante para todas as mulheres. Todas as mulheres em Portugal devem estar aqui. É fazer exercício e divertirem-se com alegria, com música, com boa disposição. Então, Teresa, consegues-nos dizer quantos convidados estiveram presentes aqui na Corrida Sempre Mulher? Contando com os colaboradores, com clientes e com parceiros médios, tivemos mais de 200 participantes nesta corrida. Fantástico, foi formidável, mas queremos ter muito mais. Na próxima corrida, contamos com todos vocês. Participem na Corrida Sempre Mulher. Médios! Médios! Médios!